Quando se fala no juridiquês, logo se pensa em latim, mas muitas vezes o português complica a vida de muita gente. E aí, você já descobriu o significado de como tá? Como tá? Não faço a mínima ideia. Como tá tá bem, ué? É isso, não é não? Participado da mesma coisa? Nem imagino. Como eu estou aqui, né? No momento, né? Como tá, me parece que é fazer uma inversão, né? É, pra mim, é uma coisa conjunta, né? Vem de comutativo, né? Quem explica é o professor Toguinha. Comutar é substituir uma pena por outra mais branda. Por lei, o pedido só pode ser feito depois que a sentença estiver definida. E para ter direito, o preso precisa ter bom comportamento.